O que é o MAURICHE ZABO? Meu nome é Maurício Zabbo, eu trabalho com desenvolvimento de software, e isso você pode imaginar vários códigos e vários códigos etc. Eu fiz Universidade de Ciência da Computação, e logo depois da universidade eu já entrei numa profissão, que eu usei como se fosse um estágio, logo depois eu já entrei aqui na Federal do ABC como analista. E é interessante esse caso porque eu estava simplesmente passando de um emprego para o outro, olhando para o salário quando ele era maior, então eu não estava realmente escolhendo as coisas. E hoje, hoje não, hoje eu trabalho em uma empresa que trabalha com empresas grandes, nós mesmos não somos uma empresa grande, a gente está saindo da fase de startup, e o interessante é porque essa foi uma empresa que eu realmente escolhi, dentre outras outras. Embora eu tinha o conhecimento técnico, o que mais me ajudou realmente escolher a Autceg e ir dentro de outras propostas, receber outras propostas, foi o piano. Quando eu saí da Autceg, eu fui trabalhar em São Paulo, e nesse meio tempo, eu estava, tipo, muito, numa fase, assim, muito corrida, eu estava correndo para conseguir um trabalho melhor e etc., e eu estava fazendo um tratamento psicológico na época. Quando eu saía desse tratamento, eu ia direto para o trabalho, e lá tinha um piano na estação de metrô, que é aquele programa da prefeitura de pianos nas estações. E eu sempre olhava para aquele piano e falava, ah, deixa para lá, vai, mais um dia. Eu resolvi realmente falar, não, deixa para lá, não, eu vou sentar e vou tocar um pouco. E aí que vem a parte realmente interessante, porque era horário de pico, aquele monte de gente andando, assim, e eu no meio daquele monte de gente, claro. De repente eu falei, não, pera, deixa eu desacelerar. Aí eu saí, sentei e comecei a tocar. E isso é uma experiência muito interessante, porque eu sou uma pessoa introvertida, introvertida, como a maior parte do pessoal que trabalha com TI. Então, e é engraçado, porque quando você é introvertido, você tem aquela impressão de que está todo mundo te olhando, assim, tipo, ah, olha só, ele vai errar. Aí na hora em que ele errar, eu vou chegar e vou falar, ah, você errou. E no piano, isso é muito mais forte, porque você está tocando e você sabe exatamente que você errou, porque você é quem está mais próximo do instrumento. E aí, eu estava tocando e errava várias notas e, tipo, perdia o tempo. E mesmo assim, as pessoas ouviam e paravam para ouvir. E duas ou três vezes aconteceu de ter gente que chegou até mim e falou, cara, você toca bem, parabéns. E eu falei, não, mas eu não toco bem. E eu pensei, poxa vida, mas se as pessoas olham para mim, me vêm tocando na estação e falam, pô, mas você toca bem, por que eu não posso tentar fazer as coisas que eu sei que eu faço bem? Por exemplo, dar palestras sobre assuntos que eu conheço. E aí, quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, de dar palestras, as pessoas começaram a falar, poxa, você sabe do que você está falando? E eu comecei a entregar cartão e tal, e as pessoas começaram a me ligar e me oferecer entrevista. E aí, realmente, eu pude escolher o que eu queria hoje. E uma coisa que eu acho interessante é por causa do seguinte. Quando você está no mundo moderno, você tem muita coisa que as pessoas te falam, olha, não perca as oportunidades, não perca as oportunidades. Mas ninguém te fala dizer não. E quando eu estava na faculdade, quando eu estava saindo da faculdade, eu precisava de um estágio, não tinha um estágio, e aí uma professora chegou para mim e falou o seguinte, olha, a gente tem um mestrado prontinho para você. Eu falei, mas espera, como assim um mestrado pronto para mim? Eu não tenho nem emprego, eu não sei nem o que eu quero ainda. E quando eu estava na faculdade, eu tinha vontade de trabalhar com algumas coisas que hoje eu trabalho exatamente com o oposto. Por exemplo, o pessoal falou na minha apresentação que eu não tanto fujo de Java, eu gostava muito de Java quando eu saí da faculdade. E hoje em dia, eu nunca trabalhei profissionalmente com Java. Essa é a parte interessante. E quem conhece, por exemplo, outras linguagens de programação como Ruby, sabe que o que eu trabalho é exatamente o oposto de Java. E eu realmente achava que era isso que eu queria trabalhar. Então, eu rejeitei o mestrado. E isso me lembrou uma história muito legal. Porque outro dia eu estava conversando com o meu chefe sobre como eu fiz essa rejeita, e ele me falou que ele tem uma amiga que saiu da universidade, já entrou no mestrado e depois entrou no doutorado com bolsa. Nesse doutorado, ela foi para um pós-doc no exterior, também tudo pago. Deu aula na MIT por um pouco tempo, e hoje ela é professora de tango. É estranho isso, porque você fala, poxa, mas ela teve todo esse tempo para ela, todo momento que ela estudou, tudo que ela foi investido, tudo que foi investido nela, para ela dar aula de tango. Eu não tenho nada contra tango, para ser bem sincero. Mas assim, o ponto é, quanto tempo que ela perdeu da vida dela estudando para fazer uma coisa que ela não vai atuar profissionalmente. E é isso que eu vim falar, a experiência. Quando a gente, hoje no Brasil, a gente tem uma ênfase muito grande em o diploma, o título, o título, o diploma e etc. Eu acho até que tem um paralelo com a ostentação que a gente tem hoje, de querer ostentar as coisas. Mas, enfim. E, por exemplo, no meu caso, me faltava experiência para saber o que eu ia trabalhar. No caso dessa professora também, faltava experiência para saber o que ela ia trabalhar, o que ela ia querer fazer. E isso, me lembro, quando eu entrei aqui na UFBC, assim como na UFBC, assim como em outros concursos também, a UFBC tem uma remuneração melhor para quem tem nível universitário e uma remuneração mais baixa para quem tem nível técnico. E eu fui incumbido da tarefa de criar o setor de desenvolvimento aqui. E no primeiro concurso, vieram pessoas que tinham conhecimento técnico e vieram pessoas que tinham conhecimento universitário. Mas, no mercado de TI, se ganha bem, em geral. E esse salário para o pessoal que era universitário não estava de acordo com o salário do mercado. Depois ele chegou a aumentar e tudo mais. Mas, até naquele momento, não estava adequado. E aí, o que acontecia é que o concurso de técnico foi extremamente concorrido, porque o pessoal queria entrar porque não tinha diploma. O concurso de analista não foi tão concorrido assim. Então, nós tínhamos pessoas que ganhavam mais, pessoas que ganhavam menos, e as pessoas que ganhavam menos faziam serviços mais complexos que as pessoas ganhavam mais. E hoje, onde eu trabalho, não é assim. A gente se preocupa menos com o diploma e mais com o conhecimento pessoal da pessoa. Isso me lembra, por exemplo, quando você não tem experiência, tudo o que você sabe veio do ensino fundamental e do ensino médio. E hoje, tipo, eu fiz, por exemplo, o ensino médio profissionalizante. Então, eu entrei no concurso para analista aqui, de técnico e de analista, e estranhamente, eu passei em primeiro em analista e em terceiro em técnico. Então, é uma coisa meio estranha. Mas, enfim. E eu lembro, quando eu estudei, principalmente quando eu estudei no colegial técnico, quando eu estudei no ensino fundamental, sempre tinha coisa como matemática. E matemática eu falava, pô, mas para que eu vou usar logaritmo? E uma coisa que eu achei muito legal é que uma vez eu vi um comediante que era matemático que falou isso. Ele falou, mas logaritmo você vai usar na prova de logaritmo? Eu falei, tá, mas onde eu vou usar isso na vida? Ele respondeu, bom, a prova de logaritmo faz parte da sua vida. Ok, mas não é essa a resposta que a gente quer ter. Por exemplo, se eu fosse dar uma aula hoje, por exemplo, sobre trigonometria, ao invés de falar simplesmente acho o ponto A, por quê? Porque eu estou mandando achar o ponto A e eu poderia falar, não, imagina que você é o desenvolvedor do Angry Birds. Aí tem um passarinho ali no ponto C, no ponto de cima. Se você pegar e pôr o dedo ali e arrastar o seu dedo até o ponto A, você vai ver que você formou um triângulo aqui. E se você calcular o ângulo do ponto A, você sabe quanto o passarinho tem que rodar para apontar para a posição certa e aí depois você mandar ele embora. Isso é uma coisa que eu acho que falta para a gente ter realmente o aluno se interessando na matéria. É você ter essa vivência dele. Hoje é uma coisa também, já falei isso, que o Brasil estimula muito o curso universitário. Mas, por exemplo, principalmente nas áreas que são mais amplas, como por exemplo a área de saúde, a área de TI, que são áreas que você pode entrar em várias partes, você não sabe muito bem quando você está fazendo a faculdade o que você vai querer ser. Tem muita coisa que te atrai, que te fala, nossa, isso é muito legal. Mas, uma hora você fala, pô, mas eu quero o quê? O que eu não vou me encher o saco quando eu trabalhar? Porque gostar das coisas boas de uma profissão é muito fácil. Agora, você gostar das coisas ruins é difícil. Eu, por exemplo, tenho dias em que eu faço três dias no mesmo pedaço de três linhas de código, olhando para aqui e falando, por que essa porcaria não funciona? E eu gosto disso. Eu gosto muito disso. E hoje, a gente tem coisas que podem nos estimular a tomar essa decisão. Por exemplo, o YouTube tem vídeo-aulas. A Wikipedia tem artigos que quando a gente não sabe alguma coisa a gente pode complementar. Se falta conhecimento do que você veio do ensino fundamental, você tem o Khan Academy. Todas essas coisas, infelizmente, são em inglês. A Wikipedia em português não é muito confiável, a Wikipedia em inglês costuma ter coisas melhores. E aí, hoje, por exemplo, quando eu preciso fazer muita coisa de cálculo, porque eu estava trabalhando outro dia com redes neurais e eu ainda não sou bem de matemática, eu uso o Wolfram Alpha, que é um... Posso falar lá, calcula para mim a derivada de não sei o quê e ele me traz o resultado de uma boa. Não estou dizendo para a gente usar isso sempre nas escolas, para não ensinar derivada para as pessoas. Simplesmente que, se falta algum conhecimento que a gente deveria ter na universidade, a gente poderia usar, estimular mais as tecnologias que ensinam o aluno sozinho, sem precisar, por exemplo, mobilizar mais pessoas, falar para ele, olha, entra nesse site aqui, Academy, que você vai ter conhecimentos legais. E aí, entra um ponto interessante da Wikipedia. A Wikipedia, ela direto está tendo revisões, se ela é confiável ou não. Ela, inclusive, teve um artigo na revista Nature, um artigo na revista Leman Stern, que mostrou que ela é confiável, tem uma confiabilidade boa, como outras enciclopédias, porém, os artigos da Wikipedia não são escritos por especialistas. Isso é uma coisa ruim, porque, poxa, pode ter algum assunto muito importante que não está lá, mas também é uma coisa boa, porque quem já leu o livro de matemática querendo descobrir um conceito, sabe como é que é. Ele te passa um símbolo, por exemplo, de pertence, aí na página seguinte já tem, tipo, pertence aparecendo em 50 lugares para você tentar entender outros conceitos que dependem daquilo. A Wikipedia, normalmente, tem uma linguagem mais fácil para a gente. E aí, eu sugiro, eu pelo menos fiz isso, eu saí do curso técnico, cheguei no, trabalhei um pouco e falei, não, é isso mesmo que eu quero, aí eu queria complementar meus estudos com a universidade. E aí vem um ponto também que eu senti muita dificuldade. Hoje em dia, aquela ideia do mestre que ela é automaticamente obedecido e automaticamente já sabe tudo e tudo mais, ela não existe mais. Eu tive um estudo muito, eu tive um problema muito grande na minha faculdade que eu tive um professor que me ensinou coisas erradas quando eu estava na faculdade. Em compensação, por exemplo, descobri dois anos depois que essas coisas estavam erradas. E minha esposa, ela hoje está fazendo faculdade na área de saúde e ela descobriu no mesmo dia que um professor tinha falado uma coisa errada. O professor tinha falado que tinha uma tribo africana canibal que fazia, enfim, ela falou, não, peraí, primeira coisa, a África são 54 países, qual desses países tem a tribo? E a segunda coisa é que logo no mesmo dia ela falou, pô, a tribo não é nem da África, ela é de algum outro lugar, enfim. O problema é que a gente precisa aprender a falar, não sei. Todos nós, assim, não só os professores, mas todos nós devemos falar, não sei, não sei o que eu vou fazer, não sei como é que é isso. E principalmente, na faculdade, chegou o momento de você falar, por quê? Mas por que eu estou aprendendo isso? É muito comum, por exemplo, numa área de TI, um professor que dá aula de física ser um físico. se a gente pudesse ter um físico, um professor desses conversando com alguém de TI mesmo, com algum dos professores da área de TI, falando, olha, para que eu vou, me diz aqui, estou pensando em dar esse assunto para o aluno, para onde ele vai usar isso? Ou pelo menos dar acesso ao aluno, para esse pessoal. Hoje em dia, eu vejo muito, universidades têm brigas internas entre as faculdades. Isso prejudica muito o aluno, porque se você depende de uma coisa de uma outra faculdade, e essa faculdade é brigada com a sua, a minha irmã, ela fez um curso na Universidade de Florianópolis, na Federal de Florianópolis, e ela tinha problemas de não conseguir equipamento, porque a faculdade dela era brigada com a faculdade dos outros caras que tinham equipamento. Então, é uma coisa muito danosa para a gente. E aí, para encerrar com esses dois slides, eu vou falar do poder da experiência. A experiência, ela te mostra várias portas e você fala, beleza, eu quero ir nessa porque eu já estudei, já pratiquei isso e eu sei que eu quero isso. O poder da experiência te dá a possibilidade de se profissionalizar e depois estudar mais naquilo. Por exemplo, o mestrado, que é uma coisa que eu tentei fazer há pouco tempo. Agora, o que o mestrado poderia fazer com a gente, principalmente nós que estamos trabalhando agora, é abrir as portas para quem trabalha, porque o mestrado que eu fiz, ele não falava isso, mas quando eu comecei a fazer o mestrado, descobri que eu precisava de dedicação exclusiva, porque as aulas eram as duas horas da tarde ou as três horas da tarde e ele era na Hospileste. Então, para ir até lá, eu demorava uma hora, então eu perdia praticamente metade do meu dia de trabalho indo e voltando da Hospileste só para fazer o mestrado. E aí vem aquela ideia, estude bastante, mas não se mata de estudar, porque o ponto que eu vejo é que muita gente se mata de estudar e de repente fala, poxa, mas o que eu estou estudando? Por que eu estou olhando isso? Eu vi uma vez uma frase muito legal que as pessoas costumam andar demais, mas elas param um pouco tempo para olhar para as pegadas. E é isso uma coisa que eu sugiro, a gente tem que talvez desacelerar um pouco, principalmente quando a gente está na neura de querer estudar, de querer fazer as coisas, de querer já engachar um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, de parar um pouco e falar, não, deixa eu ver, será que é isso mesmo que eu gosto mais? É o poder de você mais para frente falar, poxa, não gostei disso. E se a gente estudou demais, se a gente está em um mestrado, em um doutorado e fala, pô, mas eu não gosto disso, que nem aconteceu com o caso da professora do meu amigo, que nem aconteceu com uma amiga pessoal minha, que ela fez profissionalização numa doença específica, que ela estava fazendo medicina, e aí quando ela estava fazendo essa profissionalização, ela largou tudo e foi fazer TI. Porque ela falou, não gosto disso. Quanto mais cedo a gente puder falar, não, eu não gosto disso, vou desistir desse curso e fazer outra coisa, melhor. A minha faculdade, especificamente, entraram 80 pessoas, se formaram 15 e 5 atuam na área. Então, é algo que a gente tem que pensar um pouco. E, por fim, queria contar um outro caso aqui, esse é um caso até meio preocupante para mim. Um amigo meu, que trabalhou comigo onde eu estou trabalhando hoje, ele era do Exército e ele fez o curso do Exército de treinar novas pessoas. Claro, não vou querer fazer uma comparação tão assim pesada, mas enfim. A ideia é que, ele me falou isso, no Exército você tira a dignidade da pessoa, depois você tira o conforto dela e depois você deixa ela ocupada o tempo todo, porque aí ela não pensa que se te obedece. Agora, quando eu fiz mestrado, aconteceu uma coisa muito triste comigo, que quando eu cheguei para fazer, eu fiz todo o pós-comp, etc, e entreguei os documentos em várias universidades. E uma das universidades que eu entreguei, eu entreguei para uma professora, na verdade, eu não entreguei para uma professora, eu perguntei para a professora onde é a secretaria, porque o site estava desatualizado, enfim. E ela começou a me ofender, aí eu falei, mas espera aí, você está querendo fazer mestrado, nem sabe onde é a secretaria, não sei o quê, e eu falei, não, espera, só quero saber onde é a secretaria. Ela não conseguiu, mas ela tentou tirar a minha dignidade nessa hora. E eu tinha outros casos, quando eu consegui finalmente entrar no mestrado, eu passei muitas horas estudando, muitas horas estudando, tinha muito conceito que eu não sabia, que eu não tinha visto, e que, enfim, não foi pego isso no processo seletivo da universidade, da USP Leste, no caso. passei muito, muito, muito tempo estudando, então acabou com todo o meu conforto, porque eu não tinha mais horas de conforto, eu só tinha horas de estudo. Então, final de semana, feriado, essas coisas assim, todas horas de conforto, todas horas de estudo. E aí, de repente, quando eu realmente falei, não, beleza, eu vou conseguir, está indo certo, vou entregar os exercícios, o sistema deles, tipo, corrompeu parte de um trabalho meu, isso normalmente acontecia, não foi avisado, então, enfim. E o sistema, e, por fim, várias coisas que eu entreguei precisavam de relatórios juntos, que eu também não fui avisado, meio que, é como se eu tivesse que saber isso já automaticamente. E outras várias informações, tipo, eu precisava fazer tantas disciplinas ao mesmo tempo, eu estava fazendo menos, enfim, tinha muita informação que não tinha para mim, então, eu fiquei muito tempo ocupado, eu fiquei muito tempo, tipo, muito estressado mesmo, até que no momento que eu falei, não, não dá certo, aí eu saí do mestrado, e aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, a academia, ela tem que te estimular a pensar, ela te estimula a tomar novas ideias, a pensar e etc., e não obedecer cegamente as outras pessoas. O exército faz exatamente o contrário, e eu me senti meio igual assim, como se eu estivesse num treinamento militar assim, extremamente rígido com regras e, tipo, não pense. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, gente.